Música Muito bem, um grande abraço a todos Nós estamos aqui na Colder Pub BH Aqui no bairro União, na rua Silva Fortes Número 265 Com a primeira resenha de 2021 da Turma do Vinil Eu vou contar brevemente a história da Turma do Vinil Que é um projeto que existe desde 2007 Onde 5 amigos, e um deles sou eu, se encontraram Depois de muitos anos, DJs das épocas Das décadas de 70, 80 e 90 A turma estava meio sumida E aí nós nos reunimos, levei para um programa de rádio Onde existia o programa Turma do Vinil E aí o que foi que aconteceu, meu amigo? Virou um projeto cultural E aí a gente espalha a alegria através das músicas Dos grandes clássicos de todos os tempos Em várias danceterias, barzinhos, casas de pessoas Enfim, aonde a pessoa quiser viver e reviver bons momentos Pode curtir a Turma do Vinil E hoje, aqui no Calder Pub BH Eu, DJ Murilo Cafieiro Que é o nosso presidente da Turma do Vinil Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele E neste momento está tocando Ricardo Malta Ricardo Malta é um grande exemplo de superação Na vida de todos nós Ricardo Malta, ele é professor universitário Deficiente visual, perdeu a visão Na fase, no início da sua fase adulta Por completo, 100% E não desistiu da alegria de viver Aí ele conseguiu se formar Ser professor universitário Voltou a tocar É bailarino E é um dos diretores da Turma do Vinil Eu sou o Ronaldo Oliveira Vice-presidente da Turma do Vinil E nós estamos aqui no Calder Pub BH Com várias personalidades Eu vou trazer vários depoimentos dessas pessoas Para você sentir o que é o movimento da Turma do Vinil Vivendo e revivendo bons momentos Muito bem, aqui no Calder Pub BH Turma do Vinil Vivendo e revivendo bons momentos E eu vou pegar o depoimento aqui Bater um papo com Beto Betão, conhecido internacionalmente Ele que está recebendo o projeto Turma do Vinil aqui E vai falar para a gente do Calder Pub BH Qual é o principal, digamos assim Objetivo da casa Uma casa linda Você está de parabéns E te agradecendo, Antimão Por receber a Turma do Vinil por aqui Muito obrigado Fala um pouquinho do Calder Pub BH Obrigado, obrigado a você pela Turma do Vinil Sejam bem-vindos na casa É um projeto que nós estamos iniciando hoje E é um projeto longo, se Deus quiser E é onde a gente vai trazer uma música O clássico dos 80, 70, 80, 90 Com o público Para apreciar um belo shopping Comida Um tiragosto maravilhoso E sejam todos bem-vindos à casa E depois dessa pandemia toda, né Graças a Deus Vocês voltando Às atividades normais É um motivo de muita alegria também, né Betão? Com certeza É um motivo de comemoração Ficamos muito tempo parado aí Montamos a estrutura da casa toda E agora nós estamos recuperando Esse tempo passado aí E vamos com força total aí Nesse projeto agora Muito bem Muito obrigado por receber o projeto Da Turma do Vinil Está aqui O Betão do Calder Pub BH Tem um shopping maravilhoso Inclusive próprio, né Fabricação própria, não é isso? Fabricação própria Cervejaria Puro Malte A fábrica é lá em Birité Temos seis tipos de shops Puro Malte E sejam bem-vindos Venham experimentar É sensacional Já tomei vários Contraste Web TV Com a Turma do Vinil Daqui a pouquinho a gente volta Com outro convidado Contraste Web TV Um baita DJ Que hoje nos deu a honra Com set maravilhoso Que todo mundo curtiu aqui Ricardo Malta Fala um pouquinho Dessa emoção De voltar a tocar Num espaço bacana Depois Dessa pandemia, né? Que praticamente Aprisionou todos nós De maneira necessária Em casa E agora as coisas Estão começando a voltar É tudo muito bom, né Meu amigo? E que bom ter você Aqui com a gente Obrigado, Ronan Obrigadão Mas primeiramente Voltar com consciência, né? Estamos voltando aí As coisas não estão fáceis A gente ficou muito tempo aí Como você falou O presidente de casa Trabalhando Estamos aí vacinados Mas nós não podemos esquecer Dos cuidados, né? Porque Querendo ou não Nós temos aí Outras variantes A vacina Ela é importante Mas ela não é 100% Mas assim Vim para um local Igual esse Espaço gostoso Né? Diferente Né? É assim A emoção fica Flor da Pela o tempo todo A emoção de subir no palco Novamente E da turma do vinil Melhor ainda, né? Ah, com certeza Turma do vinil Vivendo e revivendo Revivendo sempre Ótimos momentos Nem bons Ótimos momentos E sendo bem sincero Eu acho que Estar aqui Estar aqui A turma do vinil Está podendo voltar A tocar novamente Apesar das restrições É espetacular Muito bem É isso aí Nosso Ricardo Malta Que acabou De fazer a sua apresentação Aqui no Calder Pub BH Dia 10, viu gente? Ó, lembrando que Dia 10 de setembro Estaremos de volta Numa sexta-feira Aqui no Calder Pub BH Estamos aí agarrados Juntos Juntos e misturados É verdade Isso aí Beleza, então É a Contraste Web TV Turma do vinil Calder Pub BH Com esse evento Maravilhoso aqui Muito bem É a Contraste Web TV Aqui na turma do vinil No Calder Pub BH E eu estou recebendo Um grande amigo DJ Evandro Alfa Tem um projeto Muito bonito Muito interessante Que é o Som das Quadras Né? Quem não frequentou As quadras Nas décadas de 70 80 Enfim Inclusive um projeto Muito interessante Que ele vai falar Um pouquinho aqui pra gente Prazer receber Prazer receber a Evandro Meu amigo Evandro E esse espaço bacana Mais um, né? Mais um sucesso aí Do Ronan E da turma do vinil Do Bilarinho Do Chiode Aquela coisa legal De fazer amigos De conhecer pessoas Essa é a cultura do baile Entendeu? E a gente vem dentro Do resgate de músicas E trazendo coisas mais novas Mas que são desses artistas Stevie B Trinieri Essa galera que grava ainda Ainda tem coisas recentes E o pessoal acaba não tocando Som das Quadras é isso É o resgate da cultura do baile Muito bem E iniciou o projeto Lá no Shopping Y No segundo sábado De cada mês, né? Isso A gente tá retomando, né? É O projeto acontece desde 2013 Aí a gente retoma agora Depois da pós-pandemia No Shopping Y Ali em frente à rodoviária No centro de BH, né? Tem bastante espaço Lugar arejado Pra levar família Passar uma tarde Sábado bacana com a gente Muito bem E outubro Vamos estar lá juntos Ô Outubro é turma do vinil, né? Aí é outro patamar O que é que é isso? Todo mundo no mesmo barco, amigo E é isso aí Batei um papo aqui com o Evandro Alfa Ele que é o idealizador Do projeto Som das Quadras Tem outros DJs O Douglas Costas A DJ Jani B Enfim Tem uma rapaziada bacana Que participa lá Segundo sábado do mês, viu gente? Começa a partir de uma da tarde, né? Uma da tarde Uma às cinco da tarde Mas a gente estica um pouquinho Até às seis, né? É, os descontos, né? É o tempo recuperado É verdade Muito bem, valeu Obrigado, Evandro Contrasto Web TV Aqui na Turma do Vinil No Calder Pub BH Muito bem, Contrasto Web TV Turma do Vinil Aqui no Calder Pub BH Aqui o meu parceiro Meu amigo de fé Meu irmão camarada O presidente da Turma do Vinil No qual eu tenho a honra De ser o seu vice-presidente Durante esses longos anos Mais de 13 anos Estamos aqui Com o projeto Turma do Vinil E pós pandemia Voltamos em grande estilo Nesse espaço maravilhoso Graças a Deus Isso aqui é Um espetáculo Espetáculo de casa Muito bonita Muito arrumada Atendimento de primeira E o chope, né? Nível Turma do Vinil Com toda certeza Murilo Fala pra gente um pouquinho Do Recanto dos DJs Esse outro projeto Que você idealizou lá Até mesmo Pela demanda de pessoas Sempre indo nos eventos Nos encontros Nas resenhas E acabou Tomando uma proporção E Hoje existe O Recanto dos DJs Todas as segundas-feiras Tem Um churrasco Da melhor qualidade Música boa Em plena segunda-feira De oito Até a meia-noite Fala pra gente Aconteceu naturalmente, né? Recanto veio naturalmente, né? A gente começou a reunir a turma Bater papo Isso, aquilo Ah, segunda-feira Ninguém faz nada Vamos lá pra casa, né? E aí acabou que O Recanto saiu Desde 2014, né? Sete anos Toda segunda-feira Nós estamos lá, né? Fazendo um evento É o filho mais velho Da turma do Vinil Graças a Deus E deu certo, né? É o ponto de encontro De DJs, de amigos De dançarinos De turma que mexe com som Né? De locação É um ponto Segunda-feira Vamos pro Recanto, né? E na pandemia Acabou que a coisa Engrenou mais do que A gente esperava Porque ele achou que ia recuar E acabou que com as lives A turma do Vinil Se expandiu Né? E voltando agora Tem uns ouvintes Participando Da nossas lives Quer dizer A coisa tá indo De vento E em polpa Graças a Deus Muito bem, Murilo Bacana demais Tomara que a gente Consiga retomar As nossas atividades Nós estamos fazendo isso Da forma mais responsável Do mundo Né? Todos nós aqui Principalmente Já tomamos as duas doses Da vacina Tanto que eu coloquei lá O post lá Falei assim É a resenha Da turma do Vinil Dos vacinados Né? Então é mais ou menos Por aí A gente retomar Os nossos eventos Lá no Vegas E outras mais E aí você pode Deixar o seu depoimento Final aqui O que você espera Daqui pra frente Que as coisas Corram da melhor maneira Possível É, eu acho que agora A coisa vai caminhar Né? Vai engrenar Eu acho que Não tem volta mais A não ser que realmente Seja uma situação Da doença Se agravar Mas a tendência É voltar ao normal E assim O que a gente tinha De planos Né? É... A gente volta A planejar agora Que são os grandes eventos Né? São pra início do ano Se Deus quiser Os grandes eventos Vamos continuar no Recanto E fazer esses eventos Como o de hoje E vamos fazer um novo evento Que é uma nova É... Linha Que a turma do Vinil Tá pegando Que é o primeiro encontro Dos colecionadores De vinil Vai ser setembro É, vai ser no dia 25 de setembro Lá no Recanto Onde a gente vai estar recebendo A galera que gosta do vinil Que coleciona vinil Aqueles que querem expor o vinil Trocar, bater um papo E vai ter alguns DJs também Trazendo um som diferenciado Disso que nós estamos acostumados a fazer Vai estar lá tocando com a gente Então assim É um novo projeto da turma do vinil Que eu acredito Que vai dar muito certo Porque não existe em Belo Horizonte Nenhum encontro Existem as feiras do vinil Mas o encontro dos colecionadores Pra falar de vinil Da história É... Negociar Trocar Isso e aquilo Nós vamos fazer Lá no dia 25 Muito bem Tá aí DJ Murilo Cafieiro Lembra do Pouso Forçado Do Esparta Esse era o cara Das noites do Pouso Forçado Do Esparta Presidente Da turma do vinil Valeu presida Contraste Web TV Aqui no Calder Pub BH Com a turma do vinil Gente, tudo que é bom dura pouco, né? Então nós estamos encerrando Esse documentário Essa série de entrevistas Da turma do vinil Aqui no Calder Pub BH Que abraçou o nosso projeto Que coisa boa Que alegria Poder realizar novamente um evento Curtindo música De altíssima qualidade Né? Até uma próxima edição Uma próxima oportunidade Vamos fazer um documentário Também no Recanto Dos DJs Onde eles se encontram Todas as segundas-feiras À noite Para bater papo Gravar programas de rádio E lá também Tem um acervo De mais de 20 mil vinil Então vai ser realmente Um documentário Muito importante Que a Contraste Web TV Vai trazer pra você Tá bom? Grande abraço a todos Vacine-se Se cuidem E um grande abraço Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma